Ações mostram que o então assessor Fabrício Queiroz demitiu uma funcionária para evitar vinculação de Flávio Bolsonaro com um miliciano. O presidente Jair Bolsonaro veta 36 pontos da lei contra o abuso de autoridade. 16 dias depois de renunciar, o primeiro-ministro Giuseppe Conte forma um novo governo na Itália. E você vai rever as transformações do mercado de trabalho no Brasil, registradas em 50 anos de reportagens. O Jornal Nacional está começando. O presidente Jair Bolsonaro indicou Augusto Aras para o posto de Procurador-Geral da República no lugar de Raquel Dodi, que vai deixar o cargo em menos de duas semanas. Aras é subprocurador-geral e não estava na lista de indicações da Associação Nacional dos Procuradores da República. O presidente Jair Bolsonaro fez o anúncio numa solenidade do Ministério da Agricultura. Acabei de indicar o senhor Augusto Aras para chefiar o Ministério Público Federal. Uma das coisas conversado com ele, já era a sua prática também, é na questão ambiental. O respeito ao produtor rural e também o casamento da preservação do meio ambiente com o produtor. Então é um homem que estará, não digo ao nosso lado, ao lado do Brasil, nas questões afeta a Procuradoria-Geral da República. Bolsonaro já vinha sinalizando o perfil que queria para o comando da Procuradoria-Geral da República. Que não seja chita na questão ambiental, que não interfira no corte de cabelo e aluno de colégio militar. Pô, colégio militar está dando certo. Bolsonaro rompeu um costume que vinha sendo seguido desde 2003. O Procurador-Geral da República era escolhido a partir de uma lista de três nomes eleitos pelos próprios procuradores. Augusto Aras não estava na lista tríplice. O presidente teve conversas com Augusto Aras ao longo do processo de escolha. Todos os encontros foram fora da agenda oficial. A TV Globo registrou um desses momentos. O repórter cinematográfico Raimundo Batista flagrou a saída de Aras do Palácio da Alvorada no dia 22 de julho. Augusto Aras é baiano e tem 60 anos. Ingressou no Ministério Público Federal em 1987. Como subprocurador-geral da República, atuou nas câmaras das áreas constitucional, penal, crimes econômicos e consumidor. Professor da Universidade de Brasília, Aras é mestre em Direito Econômico pela Universidade Federal da Bahia e doutor em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo. Augusto Aras já criticou o uso feito da delação premiada em alguns casos e fez observações sobre a Operação Lava Jato. Os fins alcançados pela Lava Jato são os melhores possíveis. Aliás, nós deveríamos ter Lava Jato desde 1500, quando o Brasil, aqui chegaram os portugueses. Todavia, nós temos que ter esses cuidados com os meios empregados para se chegar a esses fins. Por meio da assessoria, Augusto Aras afirmou que algumas falas dele foram mal interpretadas, porque sempre apoiou a Operação Lava Jato. Em nota, a Associação Nacional dos Procuradores da República criticou a indicação de Bolsonaro e disse que o desrespeito à lista tríplice é o maior retrocesso democrático e institucional do MPF em 20 anos. Afirmou que o indicado não foi submetido a debates públicos, não apresentou propostas à vista da sociedade e da própria carreira, e que Augusto Aras não possui qualquer liderança para comandar uma instituição com o peso e a importância do MPF. A associação disse ainda que sua indicação é, conforme expresso pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, uma escolha pessoal decorrente de posição de afinidade e de pensamento. E salientou que o MPF é independente, não se trata de ministério ou órgão atrelado ao poder executivo, desempenha papel essencial para o funcionamento republicano do sistema de freios e contrapesos previsto na Constituição Federal. No Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso disse que também preferia um nome da lista tríplice. Como cidadão, eu gosto de que se respeitem algumas tradições, e a lista eu acho que é uma tradição positiva, que vem sendo praticada de longa data, mas não está previsto na Constituição, na competência do presidente da República. A indicação de Augusto Aras tem que ser votada pelo Senado. Ele passará por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça, e ainda precisa ter o nome aprovado na Comissão e depois no plenário. O mandato de Raquel Dodge termina no dia 17 de setembro. Se até lá o nome de Aras ainda não tiver sido aprovado pelo Senado, assumirá temporariamente o vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público Federal, o subprocurador Alcides Martins. Seis procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato na Procuradoria-Geral da República pediram desligamento. Eles investigavam políticos com foro privilegiado e afirmaram que o motivo foi uma grave incompatibilidade de entendimento com uma manifestação da PGR enviada ao Supremo Tribunal Federal. A manifestação está sob sigilo, mas os nossos repórteres apuraram que envolve a delação do empreiteiro Léo Pinheiro, da OAS. Depois desse pedido de desligamento, a Procuradora-Geral Raquel Dodge reafirmou que em todos os atos age invariavelmente com base em evidências, observa o sigilo legal e dá rigoroso cumprimento à Constituição e à lei, e que todas as suas manifestações são submetidas à decisão do Supremo Tribunal Federal. Desde que o presidente do STF, Dias Toffoli, barrou o uso de informações detalhadas do antigo COAF sem autorização prévia da Justiça, a polícia e o Ministério Público paralisaram investigações sobre lavagem de dinheiro em pelo menos 12 estados. Além da Lava Jato, alguns desses inquéritos envolvem facções criminosas e milícias. A decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal há menos de dois meses atingiu investigações em todo o país. O Jornal Nacional confirmou que existem inquéritos parados sobre lavagem de dinheiro no Rio, em São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Goiás, Pará, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba e Ceará. O Ministério Público do Ceará paralisou 44 investigações por causa da decisão do Supremo. São crimes contra a administração pública e outros envolvendo facções criminosas. No Rio, um levantamento publicado pelo G1 mostra que pelo menos 140 inquéritos da Polícia Civil estão engavetados e mais 40 sendo analisados. Em julho, o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, suspendeu todas as investigações que usaram, sem autorização judicial, dados do COAF, da Receita Federal e do Banco Central. A decisão vale até o julgamento definitivo previsto para o dia 21 de novembro. O ministro Dias Toffoli atendeu a um pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro do PSL. No fim do ano passado, um relatório do COAF, que passou a ser chamado de Unidade de Inteligência Financeira, apontou movimentações suspeitas nas contas de 74 funcionários e ex-funcionários da Assembleia Legislativa do Rio. Entre eles, Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, quando ele era deputado estadual. Aqui no Rio, entre os inquéritos parados, está o que investiga as movimentações financeiras feitas pelo policial militar reformado Rony Lessa. Ele foi preso como o principal suspeito de ter executado a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. O Departamento de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil do Rio analisava as transações bancárias de Lessa, para saber se ele recebeu quantias suspeitas na época do assassinato. Já a outra investigação da Delegacia de Homicídios para saber quem são os mandantes do crime continua. Rony Lessa também é réu por tráfico de armas. Pelo menos dois acusados pela Lava Jato do Rio já conseguiram a suspensão de processos com base na decisão de Dias Toffoli. No mês passado, o ministro Gilmar Mendes atendeu a um pedido da defesa de Lineu Martins, ex-assessor do Departamento de Estradas de Rodagem e de um ex-conselheiro de uma construtora, Alex Sardinha da Veiga, ambos investigados por corrupção. Este ano, antes da decisão de Dias Toffoli, a Polícia Civil do Rio já tinha conseguido o sequestro de 52 milhões de reais em bens de contraventores, milicianos e traficantes, além de dinheiro desviado de cofres públicos. O advogado de Rony Lessa disse que ainda não recebeu nenhuma intimação para depor em investigação por lavagem de dinheiro. O advogado de Fabrício Queiroz afirmou que as investigações foram paralisadas pela inexistência de um simples requerimento judicial determinado em lei para a obtenção das informações. A defesa do senador Flávio Bolsonaro disse que a decisão de Dias Toffoli corrige excessos que ocorriam no Brasil e que só se pode quebrar o sigilo bancário de um cidadão se houver permissão da justiça. Investigações do Ministério Público do Rio mostram que o então assessor Fabrício Queiroz demitiu uma funcionária do gabinete de Flávio Bolsonaro para evitar uma vinculação entre o então deputado e um miliciano. Fabrício Queiroz mandou uma mensagem de texto para a funcionária do gabinete no mesmo dia em que a investigação sobre a movimentação financeira dele ficou pública, 6 de dezembro de 2018. Um relatório do COAF apontou que Queiroz movimentou de maneira suspeita 1 milhão e 200 mil reais no período de um ano. O Ministério Público do Rio passou a investigar se ele arrecadava parte dos salários de outros funcionários do gabinete e repassava para Flávio Bolsonaro, numa operação conhecida como rachadinha. O jornal O Globo revelou os diálogos entre Fabrício Queiroz e a ex-funcionária hoje. Queiroz exonerou Daniele Mendonça Costa da Nóbrega, do gabinete do então deputado Flávio Bolsonaro, na Alerje e explicou que o motivo era a investigação. Daniele da Nóbrega tinha sido casada com Adriano Magalhães da Nóbrega, conhecido como Capitão Adriano e apontado como chefe de uma quadrilha de milicianos na Zona Oeste do Rio. A reportagem diz que durante a conversa, Queiroz pediu a Daniele que evitasse usar o sobrenome do ex-marido. Ela respondeu que não usava mais. A íntegra da conversa foi extraída do celular de Daniele. O Ministério Público do Rio apreendeu o aparelho em janeiro deste ano, durante uma outra operação contra milicianos acusados de homicídios e cobranças ilegais de moradores. Um dos mandados de prisão na época era contra o Capitão Adriano Nóbrega, que continua foragido. O Capitão respondeu a inquéritos por ligação com a contravenção, extorsão e envolvimento com a máfia de caça-níqueis. Em 2014, foi expulso da polícia. Flávio Bolsonaro já homenageou o Capitão Adriano duas vezes. Na moção de louvor em 2003, Flávio escreveu que o policial militar desenvolvia sua função com dedicação e brilhantismo. Em 2005, Adriano recebeu a maior honraria do Estado, a medalha Tiradentes. Na época, ele estava preso pela morte de um guardador de carros. Adriano chegou a ser condenado a 19 anos de prisão. Em relação à homenagem a Adriano da Nóbrega, Flávio Bolsonaro disse em janeiro que sempre atuou na defesa de agentes de segurança pública e que já concedeu centenas de outras homenagens. O advogado de Flávio Bolsonaro disse que a informação sobre Fabrício Queiroz e a ex-servidora não procede. No período citado pela reportagem do jornal O Globo, todos os servidores estavam em processo de demissão, já que o parlamentar não continuaria como deputado da Alerje. O advogado diz ainda que a assessora citada estava separada há cinco anos, o que mostra a tentativa de ilação com o gabinete do senador. A defesa de Fabrício Queiroz confirmou que houve a troca de mensagens entre ele e a ex-funcionária. Afirmou que os diálogos tinham como objetivo evitar que se criasse qualquer suposição expúria de um vínculo entre Queiroz e a milícia. A defesa diz ainda que Daniele foi convidada a participar do gabinete de Flávio Bolsonaro em razão do trabalho social relevante que exercia num centro espírita. E que neste momento qualquer fato é distorcido para tentar revelar algo supostamente ilícito, quando, na verdade, segundo a defesa, só houve trabalho sério, honesto e comprometido. O Jornal Nacional apurou que a exoneração de Daniele foi publicada no Diário Oficial no dia 13 de novembro, três semanas antes dessas conversas, e que o último salário dela foi de R$ 2.500. O jornal O Globo afirma que, nas mensagens, Daniele se mostrou insatisfeita com a perda do dinheiro. E que Queiroz escreveu, então, que não ia tratar desse assunto por telefone. Sobre a movimentação de R$ 1,2 milhão, a defesa de Fabrício Queiroz disse que isso é fruto da entrada e saída dos salários de Queiroz e da família que ficavam sob custódia dele. Nós não conseguimos contato com as defesas de Daniele da Nóbrega e Adriano Magalhães da Nóbrega. O presidente Jair Bolsonaro vetou 36 pontos de 19 artigos da lei de abuso de autoridade. Os vetos precisam da confirmação do Congresso. O prazo terminava hoje. Cedo, o presidente Jair Bolsonaro confirmou a decisão sobre o texto aprovado pelo Congresso. Nós queremos combater o abuso de autoridade, mas não podemos botar um remédio excessivamente forte de modo que venha matar o paciente. Não estou afrontando o parlamento, nem querendo fazer média com a população, nem ceder ao clamor por parte de muitos populares de veto a tudo. Não sou radical, mas devemos construir algo que possa sim fazer o Brasil ser diferente na frente. A nova lei sobre abuso de autoridade foi publicada em edição extra do Diário Oficial. O presidente vetou 19 artigos, entre eles o artigo que definia que o crime de abuso de autoridade é de ação penal pública incondicionada, ou seja, quando a denúncia pode ser feita pelo Ministério Público, mesmo sem manifestação expressa da vítima. Esse artigo também autorizava a abertura de uma ação privada caso o MP não agisse. Bolsonaro também vetou os artigos que tornavam crime a decretação de prisão em desconformidade com hipóteses legais, constranger o preso com uso de violência ou ameaça a produzir prova contra si mesmo ou terceiros, o uso de algemas sem que o preso tenha resistido ou sem que haja risco de fuga ou risco à integridade física do preso, a indução de alguém a cometer crime para capturá-lo em flagrante, iniciar investigação contra alguém sem justa causa fundamentada ou que a autoridade saiba ser inocente, violar direitos ou prerrogativas de advogados. No entendimento do presidente, a maioria dos pontos vetados criava tipo penal aberto à interpretação, o que geraria insegurança jurídica. Só um veto estava garantido desde o começo, ao ponto que proibia algemas. O governo diz que fez uma média sobre as propostas de juízes, promotores, procuradores, policiais e considera que preservou a essência do texto sem limitar a ação de agentes públicos. A palavra final sobre os vetos é do Congresso, em sessão conjunta da Câmara e do Senado. Os primeiros a votar serão os senadores. Se eles confirmarem, os vetos passam a valer. Se eles derrubarem os vetos, os deputados precisam confirmar a decisão. O relator da proposta, deputado Ricardo Barros, do Progressistas, defendeu o texto aprovado no Congresso e disse que os líderes ainda precisam se reunir para discutir. É lamentável tantos vetos, porque a lei foi votada por acordo entre os senhores líderes, mas caberá a estes senhores líderes a decisão de como os partidos se posicionarão nessa sessão do Congresso Nacional. O senador, major Olímpio, líder do PSL no Senado, afirmou que acredita na manutenção dos vetos. Eu tenho a convicção que nós, pelo Senado, vamos assegurar a manutenção desses 19 vetos e depois vamos propor uma lei mais justa e equilibrada em relação ao abuso de autoridade. A Associação de Juízes Federais do Brasil afirmou que o presidente Bolsonaro acatou quatro das oito sugestões feitas pela entidade, que vai acompanhar a votação no Congresso e que, apesar dos vetos, a matéria precisa ser mais discutida. A Associação dos Magistrados Brasileiros disse que Bolsonaro contemplou grande parte dos pedidos de veto e que, se forem mantidos pelo Congresso, vão aperfeiçoar o texto. Mas a AMB lembrou que os outros itens não vetados são motivo de preocupação, porque podem criminalizar a atividade de julgar. Uma pesquisa Datafolha concluiu que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, se mantém como o mais bem avaliado do governo. 54% dos entrevistados consideram a gestão dele ótima ou boa. A aprovação do governo do presidente Jair Bolsonaro é de 29%. O Datafolha ouviu quase 3 mil pessoas no fim de agosto. A seguir, o primeiro-ministro que renunciou forma um novo ministério na Itália. O primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, anunciou nesta quinta-feira a formação de um novo governo. Depois de muito suspense, o som que todos queriam ouvir. O primeiro-ministro, Giuseppe Conte, convocando o time de ministros para a primeira reunião. O novo governo se afastou das políticas de extrema-direita e já conseguiu o cancelamento de uma lei considerada discriminatória contra os imigrantes. Mas mudar pode não ser tão fácil. O Movimento 5 Estrelas, que tem 10 ministérios, abriga populistas de várias tendências, inclusive de direita. O Partido Democrático, de centro-esquerda, ficou com nove ministérios, entre eles o da economia. E o Partido Livres e Iguais, de esquerda, com um ministério só. A intenção do primeiro-ministro, Giuseppe Conte, é a de melhorar as relações da Itália com a União Europeia. Mas Luigi Di Maio, líder dos 5 Estrelas, é conhecido por tentar desafiar o governo de Bruxelas. Hoje, Di Maio prestou juramento como ministro do exterior, sem nenhuma experiência na diplomacia internacional. Os jornais italianos mostraram algumas gafes dele, por exemplo, quando definiu a democracia francesa, que tem menos de 300 anos, como milenar. Di Maio já atribuiu ao ditador chileno Augusto Pinochet a cidadania venezuelana. O ministro da Economia, Paulo Guedes, fez um comentário público hoje sobre a mulher do presidente francês, Emmanuel Macron. Na semana passada, o presidente Bolsonaro recebeu críticas dentro e fora do Brasil por ter dado visibilidade numa rede social a uma postagem que comparava Brigitte Macron à primeira-dama brasileira, Michele Bolsonaro. Hoje, foi o ministro Guedes quem se ocupou de comentar a aparência física de Brigitte. Eu estou vendo progresso em várias frentes, mas nada disso, tudo isso é assim, a preocupação é assim, xingaram a bachilê, xingaram a mulher do Macron, chamaram a mulher de feia. O Macron falou que estão botando fogo na floresta brasileira, o presidente devolveu, falou que a mulher dele é feia, por isso que ele está falando isso. Tudo bem, é divertido, não tem problema nenhum, é tudo normal e é tudo verdade, por exemplo, ele falou mesmo e é verdade mesmo, a mulher é feia mesmo. Não existe mulher feia, existe mulher observada do ângulo errado. Agora há pouco, o Ministério da Economia divulgou a seguinte nota, abre aspas. O ministro Paulo Guedes pede desculpas pela brincadeira feita hoje em evento público em Fortaleza, quando mencionou a primeira-dama francesa Brigitte Macron. A intenção do ministro foi ilustrar que questões relevantes e urgentes para o país não têm o espaço que deveriam no debate público. Não houve qualquer intenção de proferir ofensas pessoais. Fecha aspas. Vamos saber agora como fica a previsão do tempo para amanhã. Olá, Maju, boa noite. Oi, Renata, boa noite para você, para o Bonner e para todos. Renata, amanhã tem sol em tempo integral em toda essa área amarela e em vários pontos dela a umidade relativa do ar cai muito. No Clube da Secura a gente tem palmas com 39 graus, a gente tem também Campo Grande com 36 e 35 lá em Macapá. Entre o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro tem previsão de ressaca, ondas de até 3 metros de altura. E o rio é uma das terras da Garoa amanhã. A sexta por lá deve ser Garoenta e também aqui em São Paulo e em Curitiba. 16 de máxima na capital paranaense, 21 em São Paulo e 25 no Rio de Janeiro. Em Vitória, Salvador e lá em Porto Seguro a chuva deve ser mais encorpada. Aracaju com aquela chuva ligeirinha e 31 graus de máxima. Em Floripa deve chover o dia inteirinho e a máxima vai ser de 19 graus. Cuiabá com pancada bem isolada que não diminui o calorão, 41 graus. Em Manaus também tem pancada e calor. Eu encerro a previsão hoje, dia 5 de setembro, dia da Amazônia, lembrando da importância da floresta para regular o regime de chuva no centro-sul do país. A umidade que é gerada pela floresta é transportada pelos ventos que batem na cordilheira dos Andes e é responsável por boa parte da chuva que cai no centro-sul do país. Na mesma latitude, em outros lugares do planeta, a gente tem desertos. A importância da Amazônia para regular o sistema de chuvas. Obrigada, Maju. Até amanhã. Até amanhã. A seguir, a economia proporcionada pela reforma da Previdência na proposta dos senadores. E ainda, Copa do Brasil e o amistoso da seleção. O Brasil venceu a seleção de Montenegro no Mundial de Basquete da China. Marcelinho Huertas foi o cestinha com 16 pontos. O Brasil avançou a segunda fase em primeiro lugar do Grupo F, com três vitórias em três jogos. No futebol, a seleção brasileira joga contra a Colômbia amanhã nos Estados Unidos. Tite fechou os olhos e pensou cuidadosamente nas respostas sobre Neymar. O técnico sabe que qualquer palavra sobre o atacante tem uma repercussão diferente. Neymar está há três meses sem jogar, quase quatro sem marcar um gol. Mesmo assim... O Neymar é indispensável. A equipe precisa da individualidade do grande atleta. O grande atleta precisa da equipe. Tite estava cheio de anotações e usou uma delas para ilustrar a sua resposta. 50% dos gols, quando o Neymar está em campo, eles são dele ou são de assistência dele? Hoje, a seleção treinou no estádio do Miami Dolphins, local do amistoso dessa sexta-feira contra a Colômbia. E o camisa 10 deve ser a única cara diferente no time titular em relação ao grupo campeão da Copa América. Nas últimas semanas, Neymar esteve no centro das atenções na Europa. Ele tentou sair do Paris Saint-Germain e voltar para o Barcelona. Como não houve acordo entre os clubes, ele terá que ficar no clube francês, pelo menos até o fim do ano. Toda essa movimentação irritou os torcedores franceses, que recentemente já fizeram protestos contra o jogador. O ambiente hostil também foi tema na entrevista de hoje. Torço para que ela se resolva, mas é uma variável que foge, que ela não está na minha alçada, que ela não está na dimensão da minha solução. Eu torço, que eu posso fazer a torcer. Pelo segundo ano seguido, o nome do principal jogador do Brasil não apareceu na lista dos 10 melhores do mundo na eleição da FIFA. Como na seleção, Neymar se sente em casa, amanhã é uma ótima oportunidade para ele recomeçar e voltar a ser notícia dentro de campo. A CBF sorteou o mando de campo das finais da Copa do Brasil. Na próxima quarta-feira, o Atlético Paranaense recebe o Internacional em Curitiba. A partida decisiva é no dia 18, em Porto Alegre. O Senado está correndo para votar a reforma da Previdência no plenário na semana que vem. O presidente do Senado disse que vai tentar um acordo com os líderes dos partidos. Se alguns parlamentares e líderes concordarem com a tese de que o debate que foi estabelecido com aquele calendário já surtiu o efeito político-institucional para cada um, eles podem se convencer de a gente colocar no plenário a votação e cada um fazer as suas manifestações com o voto. Há um movimento para acelerar também a aprovação da chamada PEC Paralela, criada para estender a reforma da Previdência aos servidores públicos de estados e municípios. A presidente da Comissão de Constituição e Justiça afirmou que essa proposta pode ser aprovada até o início de outubro. Há um consenso que a PEC Paralela é o caminho que nós temos para poder contribuir ainda mais com a reforma da Previdência, ou seja, incluir no texto da Paralela questões de justiça, inclusive, em relação aos aposentados e futuros aposentados, que nós não conseguimos colocar no texto principal. Além de tornar mais brandas as mudanças nas regras de aposentadoria e de incluir estados e municípios na reforma, o relator Tasso Gereissati, do PSDB, colocou na PEC Paralela novas fontes de arrecadação. Tasso propõe cobrar Previdência de entidades filantrópicas de educação e saúde, de empresas do Simples Nacional e ligadas ao agronegócio, um dos principais setores da economia brasileira que teria mais custo para exportar. A proposta principal, que veio da Câmara, previa economizar R$ 933 bilhões em 10 anos. Esse valor caiu para cerca de R$ 870 bilhões com as concessões feitas por Tasso Gereissati, que propôs ainda mais R$ 28 bilhões de gastos extras na PEC Paralela. Mas as novas fontes de arrecadação apresentadas pelo relator aumentariam a receita em R$ 155 bilhões. Assim, com a aprovação das duas propostas, a economia final nos próximos 10 anos ficaria em R$ 996 bilhões, além dos R$ 350 bilhões dos estados e municípios. No total, mais de R$ 1,3 trilhão. O secretário de Previdência disse que quer reverter as concessões no plenário. Nós esperamos, nós, o governo, que algumas das desidratações, ou todas que ocorreram por ocasião do trâmite na Comissão de Constituição e Justiça, possam ser reparadas no plenário do Senado. Ou, pelo menos, que não haja novas desidratações no texto principal. Um protesto surpresa bloqueou 24 dos 30 terminais de ônibus de São Paulo. A manifestação de motoristas e cobradores atingiu milhares de passageiros. Estações de trem ficaram lotadas. Os trabalhadores pedem o pagamento de participação nos lucros das empresas e que a Prefeitura não reduza o número de ônibus na cidade. No fim da tarde, os ônibus voltaram a circular e não houve acordo entre as partes. A Prefeitura afirma que as empresas se comprometeram a pagar a divisão dos lucros e que está readequando as linhas. A seguir, as mudanças no mercado de trabalho no Brasil, registradas em 50 anos de reportagens. O cenário que nós estamos revisitando hoje surgiu no Jornal Nacional em 1989 e foi um dos mais marcantes em 50 anos de história. Para celebrar essas cinco décadas de telejornalismo, nós pesquisamos nos arquivos do JN reportagens sobre temas que são essenciais para qualquer país e que por isso mesmo estiveram sempre muito presentes no nosso noticiário. E nós montamos um mosaico de trechos dessas reportagens com sons e imagens originais da época em que foram exibidas para ter uma ideia dos desafios que o país enfrentou em 50 anos, os que o país conseguiu vencer e os que ainda precisam de solução. O tema reservado para hoje é o trabalho. De 1969 até 2019, os nossos repórteres registraram todas as transformações desse setor. As profissões mudaram, ocupações morreram para dar lugar a novas, a tecnologia interferiu profundamente em todo esse processo e num período em que o Brasil sofre tanto com o desemprego, esse mergulho nos arquivos do JN mostra com muita clareza como a economia vive ciclos em que o pleno emprego dá lugar a períodos de taxas de desocupação muito grande. Um olhar ao longo de 50 anos de história permite ver que esses períodos podem ser longos e que a recuperação é sempre possível quando a sociedade acerta o passo com o futuro. É o que você está convidado a ver a partir de agora. O brasileiro não tem medo do batente. Acorda cedo, trabalha muito, aprende rápido. O trabalho fica longe, paga pouco e o brasileiro vai. Mas o que garante o seu emprego? A automação industrial se intensificou no Brasil a partir de 82. As empresas oferecem produtos e serviços melhores a custos mais baixos em benefício dos consumidores. Em compensação, o mercado de trabalho no Brasil vive em regime de sobressalto. As máquinas estão aqui, intactas. Os trabalhadores treinados estão lá fora, querendo trabalhar. O que faltou para pôr todos esses fatores juntos, funcionando, produzindo, criando as riquezas que o Brasil tanto precisa? Hoje, desde a madrugada, centenas de desempregados vieram até aqui na esperança de conseguir uma vaga. A distância não importa. O que importa é o cacau, a verba e o rango. Até onde vai o esforço para conseguir o emprego? O desemprego no Brasil é o mais baixo desde 2002, quando o IBGE adotou a forma atual de calcular a taxa. As obras que surgem em todo o país são como um termômetro do crescimento econômico. Os salários pagos aqui fazem girar dinheiro e o resultado é mais carteira assinada. Brasil afora. Em 2014, o desemprego nas seis regiões metropolitanas pesquisadas pelo IBGE ficou em 4,8%. Não vai ser minha, se Deus quiser. Se eu não conseguir aqui, essa semana eu consigo emprego. Eu tenho fé em Deus que eu consigo. Consegue? Consigo. Tem que sair confiante, porque não adianta você sair de não, eu não vou sair, eu não vou conseguir. Aí não adianta, você tem que ir na fé de conseguir. E quem conquista sai das estatísticas de desemprego com muita celebração. Profissão? Auxiliar de limpeza com todo orgulho. Enquanto o mercado formal não se recupera, o desempregado corre para o mercado informal. Gente que está tendo que se virar para arrumar um jeito de colocar comida na mesa. De cada quatro brasileiros empregados, um trabalha por conta própria. O maior registro desde o início da pesquisa em 2012. Onde tiveram pedreiro, empreiteiro de obras. Esses homens, por exemplo, vendedores ambulantes, que estão trabalhando aqui na porta dessa fábrica, um dia já foram metalúrgicos. Guarachuva, banana, laranja, o que acha na praça? É a única forma que você encontrou para sobreviver. É, é o jeito que tem, né? Não precisa nem mudar de calçada. Não existe um número oficial, até porque esse é um negócio que não tem nada de oficial. Aqui embaixo tem uma, aqui na esquina tem outra, do outro lado da rua tem outra. Você tem décimo terceiro? Não. Você tem férias? Também não. Quantas horas por dia você trabalha? Eu dormo no serviço. A Constituição aumentou os direitos de toda empregada doméstica, mas poucas sabem disso. O Congresso aprovou a regulamentação da lei dos empregados domésticos. Foram dois anos de espera. Mas agora já está tudo certo para começarem a valer direitos novos, como FGTS e multa por demissão sem justa causa. É direito de todos os trabalhadores, por igual, né? O Jornal Nacional apresenta o retrato de um atentado contra a infância de muitos brasileiros. Crianças trabalhando feito homens, carregando fardos que chegavam a pesar 130 quilos, com feridos na balança. Cleide Vânia trabalha aqui, nas plantações de fumo em Arapiraca. O que eles fizeram para mim já serve um pouco. No Rio e em São Paulo, acontece o contrário. A maioria destes pequenos trabalhadores não está na lavoura, mas em atividades no espaço urbano. Muitos viram com alguma desconfiança a criação do programa de erradicação do trabalho infantil. E oito anos depois, o Brasil testemunha como uma ação social pode dar resultados surpreendentes. A máquina de bater o Cisal já foi um dos símbolos do trabalho infantil na Bahia. Hoje a situação é bem menos dramática. Só na região do Cisal, cerca de 20 mil crianças trocaram a roça pela sala de aula. Criança trabalhando não pode, tem que ser ensada, também tem que trabalhar. O Brasil assumiu o compromisso de erradicar o trabalho infantil até 2025. O salário mínimo brasileiro faz hoje 50 anos. Ele foi criado para garantir a alimentação, a casa, as roupas, a higiene e o transporte dos trabalhadores. Em 1938, o governo brasileiro definiu em lei a quantidade mínima de alimentos que um trabalhador deveria consumir por mês. Com o salário mínimo de 1959, dá para encher dois carrinhos de supermercado. Com o mínimo de hoje, o trabalhador só compra isso aqui. Aqui estão todos os alimentos e artigos de higiene e limpeza, consumidos por uma família de quatro pessoas durante um mês. É a cesta básica, calculada pelo Diese em 115 reais. Para quem ganha o mínimo, restam 5 reais para as outras despesas. O governo anunciou o novo valor do salário mínimo que entra em vigor amanhã, 240 reais. 350 reais a partir de maio. O valor do salário mínimo para 2010 ficou em 505,90 reais no projeto do orçamento encaminhado hoje ao Senado. Em 2016, 44 milhões e meio de brasileiros receberam em média 747 reais por mês, menos que o salário mínimo. Enquanto isso, as 889 mil pessoas mais bem remuneradas do país receberam em média 27 mil reais por mês. Por causa do dinheiro curto da pensão, para milhares desses velhos trabalhadores brasileiros, aposentar-se jamais significou descansar. Dá para viver da aposentadoria? Nada. Se não fosse aquilo, não come. Para que o sistema de aposentadoria funcione, precisa ter a forma de uma pirâmide. Muitos jovens na base que trabalham e pagam a Previdência. E o número menor de pessoas no topo que recebem aposentadoria. Temos menos filhos, vivemos muito mais. Isso é uma boa notícia, mas não para a Previdência. Isso faz o topo ficar mais largo. E a tendência é que essa proporção aumente. E é fácil concluir o que acontece com a pirâmide de cabeça para baixo. O Palácio do Planalto divulgou hoje que o déficit da Previdência tem duas causas. Os benefícios de inativos e os altos custos da assistência médica. O rombo nas contas da Previdência este ano deve chegar a 5 bilhões de reais. No ano passado foi o maior da história. Quase 270 bilhões de reais. As mudanças eram necessárias para evitar que, como as empresas que quebram, a Previdência virasse escombros. O governo conseguiu aprovar agora há pouco a regra que define a aposentadoria para quem já está trabalhando. As novas regras de aposentadoria no serviço público começam a valer assim que a reforma da Previdência for promulgada. Com essa nova fórmula, os trabalhadores podem escapar dos efeitos do fator previdenciário. Aquela equação criada em 99 para reduzir os benefícios de quem queria se aposentar mais cedo. Foi aprovada a reforma da Previdência, o texto base, por 379 votos a favor, 131 contrários. Para encarar esse desafio, não basta apostar só no crescimento da economia. 30 anos atrás a educação era praticamente nenhuma, nenhuma formação era necessária. Se buscava muito mais a força física. Hoje se busca mais a forma intelectual do trabalhador. Nós teremos pouco emprego industrial. Toda a nossa atividade econômica vai ser muito mais na área do lazer, da cultura, da saúde, da educação, da informação. O economista diz que chega uma hora em que a economia só consegue crescer se as pessoas ficarem mais produtivas. Ser produtivo é fazer o dia render, é produzir mais no mesmo tempo. Um trabalhador americano produz num dia o que o brasileiro leva quase seis para fazer. Para resolver esse problema, algumas empresas adotaram uma estratégia. Elas vão ao mercado, pegam os profissionais e melhoram a formação deles. Eu tenho o desafio de atrair e depois de reter. Eu tenho que dar projeção de carreira para ele dentro do meu negócio. No trabalho, quem tem estudo, treinamento, produz mais. Mesmo que ela produza trabalho, 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 ela nunca chega a ser valorizada, sabe? Dos documentos normalmente exigidos para admissão de empregado, a dona Luísa apresentou todos. Mesmo assim, ela não passou no teste porque a empresa fez outra exigência. Que ela apresentasse um atestado médico comprovando que havia feito uma operação para ligação das trompas. No lugar do trabalho, a mulher não deixa de ser mãe. Esse direito nasceu aos poucos. A partir do momento que eles deram chance para a gente, a gente segurou com todas as forças e chegamos lá. A proporção de mulheres como chefes de família triplicou em uma década. Apesar dos avanços dos últimos anos, ainda há um longo caminho a percorrer. No geral, as mulheres entre 25 e 49 anos ganham 20,5% menos que os homens. A renda média deles é de R$ 2.579,00. A delas, de R$ 2.050,00. Tem mais mulheres como eu que estejam em posições de chefia e que consigam cada vez mais levar para o seu trabalho, para o ambiente de trabalho, como a vida pode ser mais leve, como a vida pode ser mais feminina, por que não dizer? Como aumentar a oferta de emprego? A saída encontrada nos Estados Unidos e na Europa tem sido a mesma. Reduzir as exigências para a contratação de pessoal. A modernização não está só nas fábricas, ela já bate ponto em todos os setores produtivos. Por isso, a ordem do dia é modernizar também a legislação do trabalho. O projeto de mudanças nas leis trabalhistas é aprovado na Câmara. E entra em debate no Senado. A iniciativa da reforma surgiu com uma visão, a de que o Brasil mudou muito nas últimas décadas. Sem falar das coisas novas que estão por vir com as transformações radicais impulsionadas pela informática. Os direitos dos trabalhadores estão na Constituição e eles não são alterados. Agora, o uso desses direitos poderá ser alterado pela negociação. Um exemplo, restaurantes que têm mais movimento no fim de semana e precisam de trabalhadores extras. Vai recolher o fundo de garantia deles, vai recolher a previdência, vai recolher todos os direitos deles em proporção àquilo que eles ganharam. Fazenda virou empresa. Um novo recorde histórico na safra de grãos que o Brasil está colhendo agora. Foi a revolução do agronegócio, que pela primeira vez em 500 anos, iniciou de fato a interiorização do desenvolvimento no Brasil. Terra chucra, ninguém queria. Cerrado só servia para fazer poeira. Eles chegam improvisando casas com barracas de lona, trazendo tratores e máquinas que até então não eram vistos por aqui. Para tentar fazer o futuro aqui para cima, tentar a sorte aqui para cima, para ver se melhorar. Eu vim do Rio Grande do Sul. Santa Catarina. Bahia. Diziam, não dá soja, não dá arroz, não dá nada. E nós fomos e conseguimos. Além da soja, gado, milho e muito, muito algodão. Essa cor cinzenta da Caatinga é o resultado da falta de chuva e de uma temperatura que chega a 40 graus. Essa família saiu de Conceição do Piancol, na Paraíba. O destino é Cabrobó, aqui no Alto Sertão Pernambucano. Já tem mais de um mês de viagem e esse tempo inteiro andando pela estrada. 30 anos atrás, o nordestino daqui, do Vale do São Francisco, vivia rezando para a chuva não falhar, que era muito comum até no inverno. Zé, boa noite. O que foi que mudou, Zé? Boa noite, Bonner. O que mudou foi o destino dos investimentos. Muito dinheiro foi canalizado para irrigação. Abacaxi na Paraíba. Caju no Ceará. Melão no Rio Grande do Norte. A irrigação mudou a vida de milhares de sertanejos. Era só sofrimento, não lucrava nada. Plantava e perdia com ar seca. Plantava, perdia com ar seca. Está sempre vindo uma novidade, uma máquina diferente. E quem não tem estudo, hoje em dia vai ficar difícil. O investimento em tecnologia pode até reduzir o emprego na colheita. Mas está abrindo novas frentes de trabalho. Cada vez que a tecnologia avança, ela inventa novos serviços, que exigem novos equipamentos e gente especializada. Tudo isso cria emprego. A pessoa que me atende não está na portaria do prédio. Ela fica numa central, em que cada operador cuida de três prédios. Quando os edifícios da rua começaram a contratar esse serviço, Fernando viu que precisava mudar de profissão. As vagas de porteiro estavam minguando. Você pensa em tudo, na família, no desemprego. E aí a gente entrou nesse novo mercado. Algumas profissões perderam espaço e surgiram outras. Eu sou designer de aplicativo. E eu sou desenvolvedor mobile. O pessoal de pasta e camisa está aqui para botar dinheiro nas ideias dessa turma que usa um uniforme mais relax. Falta gente para trabalhar nas startups. Essas empresas, onde quase tudo acontece no computador, usam espaços compartilhados e estão crescendo bastante. Só no ano passado, surgiram três novos centros de inovação tecnológica em Florianópolis. Esses centros de inovação viraram verdadeiras máquinas de desenvolver empresas e empregos. Nem o velho bilhetinho é mais o mesmo. Você abriria a porta da sua casa para um estranho? Deixaria essa pessoa que você nunca viu na vida dormir na sua cama? Entregar o carro não vai ser problema, né? Mas tem muita gente ganhando muito dinheiro assim. O planeta inteiro já está totalmente acessível aqui pelo smartphone. O celular apontou um novo caminho quando o Mário foi mandado para a rua depois de sete anos na empresa em que ele trabalhava. Há dois meses, ele que é técnico em informática, virou motorista de aplicativo. São apenas seis metros quadrados. Mas para a Patrícia, basta. O negócio só existe nas redes sociais por onde ela se comunica com a clientela. Meninas, chegou mercadoria nova. Esse ponto comercial é também um ponto fora da curva. É o ponto com o comércio eletrônico que tem gerado emprego e renda por onde passa. Aquela banana nem imaginava, mas seria escolhida por fotografia. Na loja física está o Wesley, contratado pelo aplicativo há quatro meses para ir às compras pelos clientes. Ele nem sabia que dava para receber salário por isso. Passou um ano desempregado. O Felipe está faturando o dobro do que ganhava como pizzaiolo para levar às vendas do comércio eletrônico. Ter medo do futuro é normal, principalmente quando tudo está mudando. Mas hoje, o mercado pede um profissional ágil e empolgado, que tome iniciativa e tenha espírito empreendedor. Um retrato falado do trabalhador brasileiro. 50 anos passaram rapidinho, né? Rapidinho. Amanhã tem mais. E o Jornal da Globo é hoje, depois da série The Good Doctor, O Bom Doutor. Boa noite.